Olá, meu nome é Juliana Diniz e é com muita emoção e alegria que eu venho dar o meu depoimento sobre o programa Entreenda-se. Eu sou advogada, eu divulguei durante muitos anos e chegou um determinado momento da minha carreira, que eu estava muito bem, onde eu cheguei à conclusão que eu queria um sentido na minha vida. E o sentido que eu achei foi estudar para concurso, para poder levar o meu conhecimento para outras pessoas, de outra forma. E assim comecei a estudar para concurso, estudei muitos anos, aí passei num processo seletivo, fui trabalhar num órgão público. Nesse órgão público eu fiquei durante quatro anos e no ano passado eu tive que sair, foi quando uma amiga me chamou para assumir o escritório dela, assim eu fiz, mas quando eu assumi o escritório eu cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria fazer daquela forma. E aí encerramos a sociedade, eu fiquei completamente perdida, falei, e agora? Eu volto a estudar para concurso? Será que é concurso? Será que eu quero ter o meu próprio escritório? Que forma que eu quero fazer? Como que eu vou fazer isso? E eu já tinha um curso que eu havia montado há uns anos atrás, eu pensei, quem sabe eu posso fazer isso no mundo digital, eu quero me dedicar a ele, só que eu não sabia como, eu não sabia empreender. E também queria um planejamento da minha vida, né? Eu queria fazer hoje, plantar hoje para colher amanhã de uma forma bem concreta, sem deixar a vida me levar, que eu levei a minha vida sempre de acordo com as oportunidades que apareciam. Então eu achava que não precisava planejar muito, desejar, eu desejava, mas as oportunidades apareciam, e como se diz, né? Para quem não sabe o que quer, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E eu não queria mais viver assim, eu queria realmente um sentido, um propósito. Comecei a estudar e descobri a Carol Caracas, e fiquei louca assim com a forma como ela passava o conhecimento, tanto com relação ao empreendedorismo, marketing digital, o próprio coaching, eu falei assim, eu quero fazer isso. E eu comecei então o programa Empreenda-se. E o programa Empreenda-se trouxe para mim esse autoconhecimento, me deu ferramentas e apoio, tanto no dia a dia, no grupo do Facebook, que realmente é uma ferramenta, como a Carol fala, com um valor que a gente não pode nem calcular, que é o apoio, onde está todo mundo vivendo a mesma situação, cada um no seu nível, claro, né? Mas tem uns que já tinha uns que já com o negócio, outros começando, outros sem saber o que fazer. Eu já tinha um produto, mas eu não tinha uma visão do que eu queria da minha vida daqui para daqui a 10 anos. E foi exatamente esse processo de autoconhecimento, de coaching, o apoio do grupo, que me ajudou a chegar à conclusão que eu queria ser coach. Posso hoje continuar me mantendo como fazendo serviço de advogada, mas o meu foco realmente é o coach. E foi o programa que me ajudou a chegar a essa conclusão, além de me dar uma base de como montar o negócio, quais as ferramentas, o que eu preciso saber para montar esse negócio, onde eu posso fazer com segurança e ter as minhas escolhas. Além de nos trazer informações sobre marketing digital, como fazer, quais as ferramentas que existem no mercado, como utilizar, como montar um blog, um site, um meio marketing, etc. E assim, que é muito vasto o conhecimento que tem dentro do programa, e que ajuda realmente a dar uma base para a gente seguir novos rumos. E hoje, especialmente nessa data que eu estou gravando este vídeo, eu estou comemorando e falando aqui com primeira mão para vocês todos, que eu atendi a minha primeira cliente de coach. E então, eu estou realmente me realizando de todas as formas, e foi, eu devo isso ao programa Empreendos. Então, eu quero desejar a Carol, ao Fred, ao grupo, um sucesso enorme, deixar o meu agradecimento, a minha gratidão eterna por esse momento tão importante. Ainda teve mais uma outra situação, com os desafios da Carol e do Fred no grupo, a gente começou a gravar vídeo, que é isso que eu estou conseguindo fazer aqui hoje, e eu comecei a ficar mais solta também na minha vida. Então, eu tive uma festa surpresa, onde pela primeira vez eu subi numa cadeira, fiz um discurso e li um poema, o que foi maravilhoso. Além de tudo, em razão dos vídeos que eu já estou gravando para as minhas amigas, elas hoje já me chamam para poder dar consultoria no marketing digital. Então, acho que não tem mais transformação do que essa que o Empreendos me trouxe, e eu sou muito grata. Se você quiser experimentar, vale, porque a gente se transforma. Um grande beijo e muita gratidão.